Porque o Kant nunca casou, né? Era muito conservador, protestantíssimo, mas dizem que o empregado dele era o escravo sexual dele. Então... Não é um plantão. Não é, não é, mas é. Mas é muito importante. A gente esquece que as figuras da história é o quê? Gente como a gente. A gente vai fazer um vídeo de história mais inútil. Porque, gente, vocês acham que a Faculdade de História existe aí pra informar, fazer ciência? A Faculdade de História existe aí pra fazer fofoca. A primeira é... Vai, Marina. Anitta Garibaldi, né? Ela era casada com... José Garibaldi. Que era o Thiago Lacerda e a Giovanna Pellet e o Diva. Ela não foi a única mulher dele. Ele teve uma mulher antes, que se chamava Manuela Ferreira, que era sobrinha do Bento Gonçalves. Essa era a minha família, Camila Borgada. Eu gostava, ela era a minha preferida. Mas tem esse caso na série? Tem, tem. Na casa das sete mulheres. A família se opôs ao romance, porque ele era apenas um aventureiro, ele era um italiano maravilhoso, e ela nunca se casou. Aí ela voltou pra casa dos pais em Pelotas. Ela morreu velha. E ela sempre se vestia de branco, e era conhecida como uma noiva de Garibaldi. Mas isso é o quê? Mas é aquela velha história. Água morra abaixo, fogo morra acima. A mulher quando quer dar, ninguém segura. Deixa a moça dar. Thiago Lacerda, olha. É, não é? Não é? Não é? Ele é um clichê bom demais. Eu gosto do Thiago Lacerda. Ah, tá bom. Eu fiz um filme que foi o único filme que eu saí no meio do cinema e fui embora. O filme era ruim. Qual o filme? Foi a adaptação do Tempo e o Vento. Aí só sorria e tocava violão. A segunda é um pouco mais antiga. Dom Pedro I. O meu tinha 99 nomes, tá? Que nem Tatiana. Dom Pedro I tinha uma grande dificuldade de lembrar o seu nome completo, porque ele tinha 18. 18 sobrenomes! É necessário? Com um pedido. De jeito importante, né? Não sei o que é. Tanto aqui que você vê que é uma porrada de santo. É o nome de santo. Ele pensou assim, meu filho é massa, gosta do meu filho, não vou fazer isso. Aí ele só teve 15 daí. Só teve 15. Ou seja, vai cortando, né? O Dom Pedro I. Ele tinha uma amante. Quinto dos Infernos. Mas quem assistiu Quinto dos Infernos lembra da Domitila. É Marquisa de Santos. E tinha uma passagem embaixo. Aí hoje em dia a gente tem no Museu Histórico Nacional as cartas trocadas entre Domitila, Marquisa de Santos e Dom Pedro I. O imperador. Mais conhecido no boudoir. Domitil. Pela alcunha de demônão. É que o imperador do Brasil, ele escrevia cartas. Ele escrevia cartas para amante. Gente, é sério. E você pode procurar isso na internet porque eu acho que é um dos documentos digitalizados. Ele escrevia cartas para amante com várias sacanagens. Ele desenhava pênis. Pequenos pênis. Nas cartas ejaculando. O Dom Pedro II chorou, né? Porque ele teve um casamento arranjado com a Leopoldina. Ela era uma princesa austríaca. E daí quando ela estava... Ela era da casa do Chambis Bupis. Era um quadro. Da moça. E daí disse que quando ela estava chegando de navio ele chorava. Porque ela era feia como fome. Mas disse que ele chorava, chorava, chorava. O Napoleão não era leonino. Gente, isso é uma loucura. Aí eu não sei qual signo ele era. Mas tem uma questão, pelo que eu entendi, porque tem uns estudiosos que pesquisam. Pesquisa de horário. Adoraria. Dizem que na verdade ele nasceu num lugar que era de outro território. Não era da França. Nasceu nas alturas. E aí, se ele tivesse... A data de nascimento tivesse antes, ele não seria francês. A Revolução Francesa muda calendário. Sim. Muda uma... A França, ela tinha colônia na época. Você vê o Haiti, a própria Louisiana, as Antúrias, tudo isso. Só que algumas dessas colônias, já naquela época, se transformaram em departamentos ultramarino franceses. Ou seja, eles são parte do território francês, sem necessariamente serem... Mas não tem a condição de colônia. A colônia é Angola e Portugal. Vamos supor. Mesmo na década de 70, o cara que era angolano, ele não era cidadão português. Agora, quem nasce aqui na Guiana Francesa, aqui na América do Sul... É francês. É francês, porque a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês. Ela é parte do território francês. Entendi. O que o signo tem a ver com isso ainda? Mas então, aí a questão que deixa a dúvida é o seguinte. Ele poderia jogar pra depois, só que ele não botou, tipo assim, um pouquinho depois. É. Ele jogou lá num signo certo. Ele devia ter inventado um signo novo. Será? Ah, ele pergunto assim. É, na polis. Ele já tava inventando um canadário mesmo? É verdade. Já tem mesmo. Tinha uma pedra, que era a pedra do signo, que agora eu não lembro. Era o signo... Era a Ares. Tem certeza? Aham. Não sei, porque essa é a mesma época. Mas eu acho ele bem reunido. É a época da Revolução Portuguesa. Amiga minha, que ela estuda, era lá, um português da vida lá, que ele publicava em amanaques astrológicos. Assim, o amanaque astrológico, ele não é simplesmente dizer a parada do, né, do signo, do, não sei o que, não sei o que lá. Ele era uma forma de ação política. Então, assim, parece idiota. Não. Não, mas a astrologia era super... Não é igual hoje, igual o Felipe Neto, que faz falando que não é nada. Não. Naquela época, as pessoas achavam que a peste era devida à mudança, gente. A separação entre astrologia e astronomia, ela vai acontecer no século XIX. Se eles lerem o História do Medo no Ocidente, ele fala muito de astrologia, o quanto naquela época era importante. A gente acha uma boa... É, o Isavete I não dava um pum sem falar com a estróloga. Trabalho pra ir à faculdade sobre o Isavete I, eu botei lá pra dela no trabalho. Eu adoro, adoro os trabalhos do Marinho. Então, no Brasil, é o Euclides da Cunha, é o Euclides da Cunha do Estregal mesmo? Vidas Secas? Nada a ver. Sertões. Sertões. Ela era o cara, o jornalista que falou. Tem Sertões, Vidas Secas, Grandes Sertões de Meredas. Tem outro. Daí o Euclides da Cunha tinha uma esposa, tá? E daí essa esposa tinha um amante que tinha... Eu achei isso irrelevante. Ela tinha, sei lá, 40 anos e o amante dela tinha 21. Achei chique. E ele era do exército. E daí o Euclides da Cunha, ele um dia, ele foi lá pedir satisfação. E o cara deu um tiro na cara dele. Adoro. É assim que ele morreu. Dizem. Aí eu não achei, não consegui comprovar essa, mas vou contar assim, porque fofoca a gente pode contar assim, né? Que um tempo depois, o filho dele foi lá tirar satisfação com o cara, tipo, e morreu também. Mas aí eu... Aí eu achei meio novelístico, mas enfim... Vai ser. Essa é a melhor de Trotsky. Essa aí, essa que foi o cerne desse vídeo, gente. Você sabia que Frida e Trotsky tiveram um caso de um ano? Na cara de Diego Viveiro. Na cara de Diego Viveiro e mulher de Trotsky. Ele tava lá pintando os muros. Aí teve a Revolução Russa com o Lenin, bonitinho. Mas o Lenin, ele morre um pouquinho depois da Revolução Russa. O Lenin, ele morre em 1920, se eu não me engano. E aí o próximo assumia Stalin. E aí a gente começa o famoso expurgo. Dentro desse expurgo, a gente tem o Trotsky. Ah, se você é o homem que ele amava os cachorros... E daí o Trotsky foi passar uma temporada no México. Na casinha de Frida e Rivera, ele é mulher, né? Até porque em 1910, a gente já tinha tido a Revolução Mexicana. Parece que era uma prática do casal receber ícones revolucionários. Ah, ele caram pessoas... E aí, você tá ali, né? A gente tava lá comendo uma tortilha. Aí ele cantou um pagodinho com sua vida da Frida. Ficaram um ano. Aí parece que... Eu não sei como, tá, gente? Porque a mulher dele tava junto, tá? Você foi cavale em estágio dos dois. Dos dois, dona Frida. E daí... Quando o Rivera descobriu, eles terminaram. Exterminaram ela e o Trotsky ou ela e o... Não, ela e o Trotsky. Mas vocês sabem que não tem um Nobel de matemática? Porque a esposa do Nobel pegava um matemático, né? Caraca, isso é o maior ranço. Tcharanãnãn. Nobel, né? Tem os prêmios lá. Prêmio Nobel. Ele era um rapaz. Ele era um rapaz que era casado com uma moça. Isso. Aí tem essa moça que é o seguinte. Ele fez os Nobel lá, né? Tem Nobel de Física, Nobel de Química. Porque tem Nobel de Porto. Matemática não. De cu. Não tem Nobel de Matemática porque o amante da esposa dele era um matemático. De repente era até esse cara que matava todo mundo. A Marie Curie, que é a única pessoa até hoje a ter ganho dois Nobel em duas categorias diferentes. Depois da morte do marido dela, ela começou a pegar o novinho. Século XV. O maior best-seller do século XV foi um romance erótico que dizem que é o 50 de anos de ciência medieval. Achei isso mais. História de dois amantes. Em tradução líquida. Duovos amantibus. Posteriormente, esse rapaz foi o Papa. O Papa Pio II. Gente, mas olha só. Quem nunca ouviu falar da famosa festa das castanhas? Foi uma festa que foi dada pelo pai da Lucrece, a Borgia. Ela presteve em todas as festas. E no caso, o Papa. No caso, ela. A festa consistia no seguinte. Existiam castanhas espalhadas pelo chão. As pessoas estavam nuas e elas catavam a castanha no chão. Com a boca. Com a boca. Tu vê hoje em dia os rappers, o Justin Bieber. Essas pessoas acham que estão aprontando. Ninguém faz uma orgia como os Papas. Não se fazem mais Papas como antigamente. Dom Pedro I teve oito filhos. Como se sabe, o Demonão. Grande Demonão. Demonão como parecia. Sete do primeiro casamento. Um do segundo. E ele teve, além disso, seis filhos. Que sabemos. Sonhos da galera aí, da vida. Quem mora em metrópole, provavelmente tu é filho do Dom Pedro I. Tu é filho do Dom Pedro. Ou neto, no caso. Você sabia que os pedropolitano pagam imposto? Sabemos, sabemos, sabemos. É, tem aquela famosa do não sei se que botava coxinha dentro da roupa, né? Mas isso daí é anedota. Mas eu gosto dessa. Em dias dizem que a Carlota Joaquina era meio esquentada, né? É, dizem que na hora de fugir pro Portugal, ela tiveram que botar cada um num navio porque ela ameaçava jogar ele no mar. Gente, a Carlota Joaquina é a melhor pessoa da história. Olha aí, você é, vamos, vamos. É, tem pessoas que não dá. É tipo o Brad Pitt e o Aquiles. Não dá mais. Você pode dizer que Aquiles é negro japonês. Não dá mais. A gente fica contando essas marmeladas do Dom João VI, que é o nosso vira-latismo, entendeu? Porque o Dom João VI foi o monarca mais inteligente da roupa. Com certeza. Porque ele foi um dos únicos reis que durante a restauração, ou seja, enquanto Napoleão tava lá periguetando pela Europa, ele foi um dos únicos reis que conseguiu manter a coroa, e não só ele conseguiu manter a coroa dele, como filha da puta, ainda veio de um país quebrado por um país quebrado. Bancado, veio bancado. Bancado pela Inglaterra. O Napoleão também dizem que ele era um garotão, hein? Eu acho que ele era. Ele era, tipo, pega geral. Eu acho que todos eles foram muito fáceis. É. É por isso que era marido. Mas Napoleão é aquela parada, né? Ele era francês. E aí a França tem muito dessas paradas, né? Tu vê que todas as pinturas expressionalistas são o quê? São as prostitutas dos pintores. O Monet, ele tinha um caso lá com uma prostituta. Sim. E aí um dia ele entrou no quarto e a prostituta tava nua, pintando. Ele fez a desforra de fazer uma exposição pra prostituta. A prostituta expôs os quadros, hoje em dia é uma pintura renomada. Achei ótimo. Quadros caros. Tem muito má fofoca, gente. É que não... Entendeu? Mas... Fora que também tem os nomes, né? Tem o pepino breve. Pepino breve. Você pode jogar breve. É isso que eu vou falar. Qualquer pessoa que fez faculdade de história, você chega a um pepino breve. Ele verde. É uma coisa que não pode... Gente, ele é bem triste. Ele é... Com... Com farda. Maturidade. Porque o texto era muito sério. Pepino ou breve. Ah, não dá. Não dá. Não dá. Eu ia também o Mark Block. Porque começava um bagulho super sério. Ele fazendo várias... Mark Block é fofoqueiro. Aí, tipo, tu começa daqui a pouco ele... Não, e esse documento, por favor, né? Ele merecia entrar pros anais da estupidez humana. Cara, história é bom por isso, gente. Ah, é do Gabo, né? O que que acontece nessa história? Tudo tem mulher no meio. Tudo tem mulher no meio. O Gabriel Garcia Marques, ele não valia nada. Não. Né? E aí, o Mário Vargas Lhosa, ele era casado com a senhora. E aí, a senhora Mário Vargas Lhosa começou a dar uns pega no Gabriel Garcia Marques. E eles caíram na porrada. Mário Vargas Lhosa e Gabriel Garcia Marques. Pensa. Por causa dela. O Mário Vargas Lhosa não permaneceu casado. O Gabriel Garcia Marques permaneceu casado. E pegando o garoto do Gabriel Garcia Marques. As duas coisas? São 100 anos de solidão. É, Ju, sabia que, assim, agora a gente vai ter muita fofoca pro futuro, né? Puta, esse governo brasileiro aí só tem. Mas aí a pessoa vai ter o quê? Vai ter internet. Entendeu? Ego não vai ter mais. Provavelmente, a gente vai fazer outro vídeo desse. Porque a gente não deve lembrar, você vai comentar, porque eu sei que você sabe também. E é muito que a gente fizesse um sobrenatural histórico. Maria não vai morrer nessa. Eu vou, mas a gente faz. Pra outubro. Pode ser. A gente podia fazer um sobre casos não funcionários também. Então tá, então chega. Sim, beijo. Bote só fofoca aqui embaixo. Bote só fofoca aqui embaixo. Por favor. E a Anitta e Maluma? Segura. Beijo. Beijo.